Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E finalmente a versão global recebeu seu novo update. O update saiu na madrugada de hoje por volta de 1h da manhã. E a atualização está sendo feita dentro da loja de aplicativos. Quem tem Android é na Play Store, quem tem iOS é na Apple Store. No meu Android ficou em torno de 1GB de atualização, mas é óbvio, isso é meio aleatório. Algumas pessoas baixam 500MB, 800MB e assim vai. Ok? Então temos aqui a nova atualização, o novo lobby. Ao fundo temos o novo mapa que vai chegar do multijogador, o Miami Striker, que é uma versão reduzida do mapa Miami. Então vou fazer aqui um resumo para vocês das novidades. Primeiro vamos vir aqui no multijogador, vou mostrar aqui para vocês algumas novidades. A nova arma que vai chegar também amanhã no passo de batalha gratuito, escalão 21, e também no passo de batalha premium, que é a MAC-10. É uma SMT super poderosa, tem que baixar tudo de novo, né? Essa arminha aqui, meus amigos, muito forte. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação entre ela e a Fennec, que são duas armas bem parecidas. Olha só, deixa eu carregar aqui, tem que baixar tudo de novo, esse é o problema. Ó, vamos vir aqui ela com a Fennec. Vou descer aqui, tem muita arma, misericórdia. Lá para a parte de baixo, pegar a versão padrão, aí fica mais fácil. Vou descer aqui, que está sem acessório. Aí comparo com vocês. Descer aqui, cadê a Fennec? Aqui, ó. A comparação entre a Fennec e a MAC, olha só, olha o nível da parada. Ela tem mais dana à MAC-10 que a Fennec, tem mais precisão que a Fennec, tem mais alcance que a Fennec, tem mais controle que a Fennec, tem mais cadência que a Fennec. Só perde em mobilidade em um ponto, tá? Ela só não é melhor ali na mobilidade. Mas, nas demais estatísticas, a MAC-10 é melhor que a Fennec. A Fennec é uma arma forte, correto? Muita cadência, né? É... Ágil. E, meus amigos, a MAC-10 tem um grande potencial de ser uma arma muito meta, quase ali quebrada. Quebrada eu não vou dizer porque ainda não chegou, o pessoal não está jogando. Mas, né? Pelo que tudo indica, a bichinha vai dar trabalho no MJ e, principalmente, no modo Battle Royale. Rapaz, olha, vamos ver, hein? Vamos ver, tá bom? Outra coisa também é a nova habilidade de Operador. Eu coloquei um teaser, um vídeo dessa habilidade nas redes sociais. Deu o que falar, o pessoal ficou doido. É o reator nuclear. E como isso funciona, vocês estão vendo o vídeo aí. Você vai acionar isso aqui, quando a habilidade ativar. Vai criar ali um campo de energia nuclear. Vai ter um círculo, uma área. E o inimigo que chegar próximo vai tomar dano e ser eliminado. E, dependendo do lugar, você pode ficar escondido atrás de uma parede e usar isso aqui. Por exemplo, zona de conflito vai ser uma mão na roda, isso. Uma mão na roda. Vai ajudar bastante. Dominação, dependendo do local, você pode usar. Mas, se você usar por muito tempo, você vai também levando dano e você vai ser eliminado. Se você usar até o final, você morre. Seu personagem, ele vai começar a perder vida e você também é eliminado. Vai ser um sacrifício. Mas, para quem sabe usar e como usar no local no momento certo, isso vai ser muito interessante. Pode cair nas graças dos jogadores de multijogador nas ranqueadas. Essa nova habilidade de operador reator nuclear. Tá bom? A M2 game, mas eu nunca vi isso na minha vida. Para quem não sabe, esse reator nuclear aqui é do Firebreak lá do BO4. Tá bom? No BO4 também isso aqui tinha e era muito chato. Tá bom? Para quem nunca viu ou ouviu falar isso aqui, sim, já existe no COD. Vem do BO4. Outra coisa também é um novo letal. Que é esse aqui que vai chegar. Que é a granada de contato. Como funciona? Isso aqui é feito instantâneo. Você tacou, bateu e explodiu. A granada você tem um time para explodir. Ok? Mas a de contato não. Ela já bateu, ela já vai explodir. Ok? Agora, vamos para as configurações. Outra coisa que mudou aqui é isso aqui. Vamos entrar aqui em HUD. Agora, você pode melhorar ali o design da HUD. Por exemplo, tem aqui HUD padrão e HUD simplificado. Não muda muita coisa. O que muda é somente ali o design da HUD. Vai ficar mais quadradinho. Se eu botar isso aqui, fica mais quadradinho. Tá vendo? Olha lá. Pode ajudar algumas pessoas a ficar mais bonitinho ali. O design da HUD, mais encaixadinho e tal. Ou não. Depende. Vai depender muito do jogador. Aí, eu vou voltar, ó. Voltei, ela fica mais, né? Com curva e tal. Então, vai depender muito, né? De cada um. Do gosto de cada um. Beleza? Vou deixar assim. Até que eu gostei, ficou bacana. Só tem, pelo que eu vi, para o modo multi-jogador. Para o modo Battle Royale, não tem essa função ainda. Tá bom? Outra coisa também, agora, nas camuflagens. É isso aqui, ó. Camuflagem. Uma nova camuflagem especial vai chegar no jogo. Escolhi uma arma aqui. Vou pegar aqui uma... Uma arma que tem essa aqui, ó. Vou pegar uma Type. Tem um campo maior. Aí, padrão. Camuflagem. Completão. Vamos aqui da temporada. Na D-Temporada. Fada Vermelha. Beleza. Camuflagem temática da primeira temporada de torneios. Em Windows Games, como eu vou pegar essa camuflagem? Pelo que eu entendi, eles vão lançar um torneio. Eu comentei sobre isso. Um torneio da comunidade, onde vai distribuir quadpoints. Um monte de recompensas. Vai ser interessante. Vai começar como um torneio de dupla. 2v2. Tá? E essa camuflagem aqui vai ser recompensa. Você vai pegar essa camuflagem e vai poder usar ela nas armas. Tá? E também, pelo que eu vi, vai ser possível fazer a mistura. Deixa eu ver se pode fazer a mistura. Calma aí. Ah, não pode misturar ainda não. Mas no beta, tinha como misturar a camuflagem. Por enquanto, não tem como fazer essa mistura de camuflagem. Mas vai ser bonita. Eu achei legal essa camuflagem. Uma nova camuflagem chegando no game, né? Ó. Que da hora. Tá? Outra coisa também. Deixa eu ver aqui se mudou a recompensa grátis. Ah, mudou. Estou de bola. Operações especiais. Eles poderiam colocar um personagem épico aqui. Que seria interessante também. Um ponto positivo, né? Ó. Tem essa caída aqui, trovoada. E temos essa Hadesona aqui. Que tá bonita, cara. Deixa eu ver. Pô, maneiro essa Hades aqui. Bem colorida. Chama bastante atenção. Legal. As demais recompensas. Tem Tamp. É... Aquele negócio, né? Swordfish. Aquele jeito. Tá bom? Então... Os eventos ainda não... Se... Não foi reiniciado. Vai reiniciar amanhã. Vamos saber qual personagem vai chegar no login diário. Não sabemos ainda. Tem aquela dúvida. E os eventos são os mesmos. Até o presente momento. O restante dos eventos. Será que corrigiram esse bug aqui? Eles estavam pra corrigir. Esse lance da... Deixa eu ver se corrigiram. Aqui. Não sei se corrigiram esse problema. Muitas pessoas te marcaram. Eu não consegui também fazer. Eu não consegui descobrir o motivo, né? Use equipamentos letais 15 vezes em partida de ranking de MJ. Letal é granada. Molotov. Termita. Essas coisas. Mas... Muitas pessoas usaram e não conseguiram. Tá fazer. Eu não sei como é que tá. Por favor, deixem nos comentários se vocês conseguiram. Se corrigiram isso. Tá bom? Outra coisa muito interessante que chegou no jogo. Finalmente, né? Chegou isso para o game. É a nova área de treinamento. Vou mostrar pra vocês. Ó. Área de treinamento. Selecionei. Ok. Agora, pessoal. É possível adicionar bots na área de treinamento. A movimentação do bot você pode escolher. Você pode escolher a distância de onde o bot vai ficar. Tem o painel de informações. Vou mostrar pra vocês. Vocês também podem trocar de armas e acessórios dentro da própria área de treinamento. Sem precisar ficar saindo. Vai lá montar loadout e volta. Não precisa mais. Amém. Graças a Deus, tá? Temos aqui, ó. Uma chavinha. Um símbolozinho amarelo. Vamos clicar. Aqui eu posso, ó. Escolher os parâmetros do bot. Eu posso botar bot perto, médio e longe. Tá? Eu posso escolher a velocidade do bot. Devagar. Rápido. Eu posso escolher o nível de movimento. A complexidade do movimento do bot. O bot lá e dá. Pular. Abaixar. Enfim. É. Também tem direção para trás e para frente. Esquerda para a direita. Enfim. Você pode mexer no bot aqui, ó. Deixa eu adicionar ele aqui. Botzinho. Adicionei um bot, ó. Perto. Olha lá. Adicionei um monte de bot. Tá vendo? Outra coisa também. Eu posso, né. Colocar o painel de dados. Aí fica aqui no meu canto superior direito. Mostra baixas. Dano total. Precisão. Precisão de tiro na cabeça. Tempo para matar. Que é o time to kill. TTK. E o tiro à distância. Olha que maneiro isso. Graças a Deus colocaram isso, né. Excelente, excelente, excelente. Eu posso escolher aqui, ó. Outra coisa. Eu vou aqui em armamento. Eu posso mudar de arma. Simplesmente. Eu vou pegar aqui a nova Mac-10, ó. Cadê? Vamos ver se ela vai estar aqui. Tá aqui. Mac-10. Ó. Testar. Ok. Coloquei ela. Vou vir aqui, ó. Eu posso, né, montar a minha arma. Aqui tá fechado porque ela não... Está disponível ainda. Mas tem a Mac-10, ó. Mudar. Mudei a Mac-10. Pronto. Tá aqui, ó. Que da hora. Que da hora. Ha, ha, ha. Moleque. Tá, a minha vai ser forte. Falei pra vocês. De novo. Eu quero mudar de arma. Eu quero... Pegar... Vamos ver aqui a MR-Tech que eu tenho aqui. Mítica. Equipar. Ok. Mudar. Olha aí. Mudei ela. Faço fazer. Aqui, calma aí. Continuar. Fazer a inspeção dela agora. Nova inspeção dela. Da hora. Maneiro, né? Eu posso também... Arrameiro. Mudar a personagem. Por exemplo, eu posso escolher o personagem que eu quiser aqui na área de treinamento. Eu posso escolher a arma secundária que eu quiser aqui também na área de treinamento, ó. Olha lá. Que da hora. Ha, ha. Moleque. Muito louco, né, cara? Na moral, mano. Mudar. Vamos dar. Tá vendo? Ha, ha, ha. Que da hora, né, mano? Agora vamos para o modo Battle Royale. Tá? Uma coisa que chegou lá na Garena e não chegou aqui é o seguinte. Eu pensei que ia vir para cá. Não veio. É uma opção onde você pode escolher os dois mapas ao mesmo tempo. Como assim me dê os dois mapas ao mesmo tempo, tá? Quem jogou PUBG Mobile vai, né, lembrar, vai se familiarizar com o que eu estou falando. Você vai poder escolher, tá, o isolado e o blackout ao mesmo tempo e startar a partida. O mapa que tiver mais players, você vai entrar. Eu acho que isso vai ser bacana, que vai equilibrar melhor, tá, e vai aumentar a quantidade de players nos mapas. Eu acho que vai ser assim, do meu ponto de vista. Eu acho que vai mudar. Chegou somente no da Garena. Aqui no global não tem essa opção, infelizmente. E o blackout volta, ó. Dia 31. Que beleza, hein? Show de bola. Outra coisa também, eu fiz um vídeo específico sobre isso, que foi sobre a classe Trap Master que sofreu um rework, uma mudança, ó. Ela sofreu uma mudança. Foi um rework com um nerf, na verdade. Eu não sei como é que vai ser isso. Muitas pessoas não gostaram, quem joga de Trap, né, odiou. Algumas pessoas curtiram porque mudou. Eu fiz um vídeo específico sobre essa classe. Vou resumir para vocês. Agora não tem mais os dois arames com o fecho de energia entre eles, tá. Quando você passava, você ativava. Agora não. Agora é um dardo, um sensor. Você joga esse dardo no chão, tá. Quando o inimigo se aproxima, ativa um campo esférico. E nesse campo esférico, se o inimigo encostar, ele toma... Ele toma... Ele fica lento. Só lento. Não fica... Não toma dano. Só fica lento. Quanto mais ele for entrando dentro desse campo esférico, ele vai ficando mais lento. E se ele ficar muito próximo a essa haste, essa haste, ela vai explodir, vai dar dano no inimigo. Então, o inimigo, quando encostar, ele tem que sair o mais rápido possível, andar para trás. Ou destruir o dardo. Se o inimigo destruir o dardo, automaticamente ele cancela a Trap, tá. Tira a lentidão. Acabou. Tá. Mas também tem um porém. Se você tá passando com o seu squad, se você ativar, o seu squad tá perto de você também. Vai ficar lento. Aí complicou o negócio, mano. Tá. A Trap, quando um passava, o outro já saía fora, não passava não. Agora, se um encostar, todo mundo estiver junto, vai, né, pro Beleleu. Aí, já era. Diversas armas também foram adicionadas no chão do modo Battle Royale. Eu fiz um vídeo específico falando sobre isso. E também, eu ouvi algumas pessoas, também li, né, na verdade eu li, alguns comentários, falando que o mapa Blackout ficou um pouco melhor com essa nova atualização. Tá bom? Se vocês também acharam isso, deixem nos comentários sobre a sua experiência com essa nova atualização. Beleza, pessoal? Então, eu fiz aqui um pequeno resumo da nova atualização, que chegou finalmente para a versão global. Lembrando, amanhã chega a nova temporada, às 21 horas. Novo passo de batalha e também o reset da ranqueada. Beleza? Então é isso. Se curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal da Cala Força para o M2 Games. Até a próxima. E fui, falou. Muito obrigado. Tchau.